Música Bem vindos a mais chupado para a especial No programa de hoje eu vou falar sobre os Omega Men O primeiro volume de dois Que é escrito pelo Tom Kink Com arte, tem arte de três desenhistas Na verdade, quatro Barnaby Bagenda, Toby Cypress Ikiguara, que é brasileiro E José Marzan Jr E aí tem as cores de outras pessoas e tal São as seis primeiras edições de uma minissérie em doze partes Como disse, escrita pelo Tom Kink Mas isso aqui é de 2015 Foi lançado bem naquela época do DCU Um pouco antes do renascimento E finalzinho do que a gente tem como Novo 52, embora seja o mesmo universo Mas antes de terminar as 52 edições Mais ou menos por volta dos números 44 e tal Era a época da convergência Onde a DC estava Deu certa liberdade para os seus roteiristas Desenhistas Em trazer elementos de outros momentos do tempo da DC Para serem trabalhados de novo Era a mesma época das guerras secretas da Marvel E o formato era mais ou menos o mesmo Enquanto as guerras secretas Todo multiverso foi destruído E ele foi reunido num tipo de um único plano Um único planeta com pedaços Frankenstein de vários multiversos De vários universos Que já tinha sido apresentado antes O universo Ultimate O universo do velho Logan O universo da era do Apocalipse Pegava períodos como se fossem outros universos E outros universos mesmo Todos no mesmo mundo Sob o domínio do doutor destino Esse foi as guerras secretas Nessa mesma época a gente teve Convergência Que foi meio que uma saga Que passou de forma secundária na DC As revistas mensais Elas continuavam do jeito que estavam Mas estava ocorrendo outra coisa Na Convergência E aí os roteiristas Eles traziam personagens Na verdade pedaços Cidades De outros momentos da DC Então vinha do início dos anos 80 No pré-crise No pós-crise Nos anos 90 Nos anos 2000 E aí era a mesma metrópolis Gotham City Central City E todas dentro De um mesmo planeta Também E aí eles tinham que brigar entre si É a mesma ideia das guerras secretas Mesmo Das guerras secretas clássicas Mas De uma forma Que eu achei muito mais interessante Claro, são 30 anos de diferença O roteiro De guerras secretas Da original Ele nunca foi Ele nunca pretendeu ser Grande coisa Era pra vender bonequinho Literalmente Guerras secretas Do Jonathan Hickman Agora em 2015 Já foi melhor Foi uma história muito Muito legal Convergência Ele não tem a mesma A mesma complexidade Do Jonathan Hickman Mas tem uma premissa Interessante Isso possibilitou trazer Por exemplo O Superman E Alois Aquele Superman Que é casado com Alois De volta Inclusive O filho John Que foi trabalhado Durante o Renascimento Outras coisas Surgiram desse momento Mas Um pouquinho antes De convergência Na mesma época A gente teve vários Experimentalismos A gente teve o Superman Dos Novos 52 Com novos poderes Até culminar Na morte dele A gente teve o Gordon Vestindo a armadura De Batman Aquela armadura De coelho A gente teve A Canário Negro Que ela virou Uma cantora de rock E cruzava Os Estados Unidos Foram várias coisas Bastante interessantes Foi um período Muito bom Para os roteiristas Fazerem o que Eles quisessem E que óbvio Não durou muito tempo E bem A mão pesada Do editorial Sempre cai De volta Omega Man Foi uma dessas Desses experimentalismos E foi um experimentalismo Muito legal Que infelizmente A Panini pulou Na época Ela foi Como eu disse Aqui de 2015 E 2016 Ela só foi trazer Agora As 12 partes Talvez por causa Do Tom King Talvez de tanta insistência De algumas pessoas Que trabalham Na própria Panini Um pessoal Que escolhe efetivamente O que vai ser Publicado Que é O pessoal da Itália Ou a galera Das finanças Da editora Enfim Foi publicado E aqui a gente tem O primeiro título Do Tom King Que é exclusivamente dele Ele tinha feito Algumas participações Primeiro que ele foi Um cara que trabalhou Na CIA Até 2012 Teve envolvido Com vários problemas Principalmente Aquele cenário De guerra Contra o Iraque Que foi os anos De 2000 E início de 2010 Depois que ele sai Ele começa A trabalhar com quadrinhos Que ele sempre curtia Teve uma passagem Algumas experiências Pré-CIA Mas ele começa Efetivamente Em 2012 Numa editora pequena A Toadstone De lá já vai pra DC Faz algumas revistas Do Asa Noturna Do Grayson Na época que o Asa Noturna Tinha desistido De ser Asa Noturna E virou um agente Especial Um agente secreto Nada secreto Era uma coisa Meio comédia Também faz parte Mais ou menos Do DCU Isso entre 2014 E 2015 E aí Em 2015 Finalzinho de 2015 Em 2016 Ele ganha Esse Omega Man Que é um Um cenário Bem interessante Primeiro que os Omega Man Eles são um super grupo Espacial da DC Muito pouco trabalhado Eles foram criados Em 81 Pelo Marvel Wolfman E o Joe Staten Pra ser vistas Do Lanterna Verde E depois de passar Por alguns títulos Inclusive Superman Nesse momento Pré-crise Os Omega Man Finalmente ganham Um título próprio Uma revista própria Em 1983 E dura 38 edições Foram pouquinhas Mas eles ganham Uma característica De cult Já nessa época Porque vai tratar De um grupo De personagens Um grupo De personagens Desfuncionais Espaciais Que querem lutar Contra Um império galáctico A premissa Star Wars A influência De Star Wars Pelo menos Ela é bem clara Mas tudo se passa Dentro do universo DC Só que Num setor Que é o setor Vega É um setor Onde os Lanternas Verdes Não podem Influenciar Não pode entrar Não pode fazer nada E até por isso Eles tem esse deslocamento E o setor Ele se desenvolve Com seus problemas E suas benesses De forma Bastante independente E depois Os Omega Man Eles vão aparecer Outras vezes Em outros momentos Mas essa Era a premissa Básica E era Era bem interessante Eu acho que Vale a pena É que é tão difícil Trazer essas Publicações antigas Porque são 38 volumes Então Ia precisar De pelo menos 4 encadernados Muito grandes De 10 edições cada Para serem Para publicar tudo E mesmo assim Eu não sei Se teria venda Ou se tem Esses arquivos digitais Mas enfim Eu tenho a curiosidade Os Omega Man Eles vão aparecer Algumas vezes Eles tem alguns Crossovers Principalmente Na parte espacial E de certa forma A gente pode fazer Um paralelo Com os Guardiões Da Galáxia Eles Tem mais ou menos A mesma época O Guardiões É um pouco mais Um pouco mais Antigo Mas a forma De trabalhar Essas histórias Ela vai lembrar Bastante Depois de algumas Participações Ao longo dos anos Eles tem mais Uma aparição Na reformulação Dos Novos 52 Nos primeiros números Da revista Terminador Que era Escrita E desenhada Pelo Rob Liefeld Então você já Vem a caca Que é essa revista E bem Ela é ignorável Ela é ignorada E essa participação Pode ser completamente Abandonada E finge que não aconteceu Basicamente É o que a editora fez E o que os leitores Podem fazer E aí até que chega Esse DCIU E traz essa reinserção Dos personagens No universo DC Dessa forma Deslocado E completamente independente É uma história Que o Tom King Ainda não está Com toda a sua A sua facilidade Em escrever Em fazer essa Mescla De ficção científica Com os Toda a bagagem Que ele tem Na questão da CIA Na questão De viver A guerra As guerras Que os Estados Unidos Promove Todos os anos Então Tem esses elementos Aqui Eles são muito Importantes Mas ainda Não está Azeitado De certa forma A história Começa Com essa Transmissão Isso aqui saiu Numa das revistas De convergência Por sinal E é uma transmissão Para todo o sistema Vega Onde os Omega Man Eles matam O Kyle Reiner O Lanterna Branco Na época Sim, é o mesmo Lanterna Verde Ele era a Lanterna Branco Lá para 2015 Foi para o sistema Vega Para fazer algum acordo Com o governo central Que seria a Cidadela Que governa Vários mundos Que estão Nesse sistema Vega Só que ele é Sequestrado Pelos Omega Man E morto Em transmissão Ao vivo Em resposta A esse assassinato O vice-rei Do Desse setor Vega Ele chacina 4 mil pessoas Do planeta Onde os Omega Man Esconde E aí a história Tem Tem continuidade Mostrando um roteiro Sem cair em maniqueísmo Sem colocar Os vilões Como completamente Maus Ou os mocinhos Como completamente Bons Claro que o Kyle Reiner Ele não morreu Ele foi Um subterfúgio Que os Omega Man Fizeram Mas ele foi Sequestrado E ao longo De toda essa edição Ele está preso Pelos Omega Man E sem o Anel Branco O Anel Branco Ficou Na Cidadela Logo que ele entrou No sistema Vega E aí bem A história Ela vai ter Mais um sequestro Sequestro de uma Princesa Enquanto isso A Cidadela E todos E esse governo central Começa a procurar Esse grupo de rebeldes Matando quem tiver pela frente E não querendo saber De quem que ele está matando Inclusive O próprio supergrupo Ele mostra Que também não se importa muito Com as mortes Que estão ocorrendo Desde que eles consigam Traçar o plano deles De forma Desde que funcione O plano deles Aquela coisa Que Pra você Você precisa quebrar ovos Pra fazer omelete Ou Visando um bem maior Eles estão Dispostos A sacrificar Outras pessoas É bem Controverso Essa Essa afirmação Principalmente Em uma revista de herói Mas Essa revista Ela é muito mais Ela não é uma revista De super-herói comum Ela é uma revista Que tem um cenário sci-fi Mas ela vai falar Sobre guerra Ela vai falar Sobre o cenário Onde Não existe Herói Ou vilão Não existe mocinho Bandido Todos os lados Eles praticam Atrocidades Pra um bem maior Pra um bem próprio Não importa Existe um objetivo Cada um deles E eles vão praticando E tentando conviver Com as consequências De pano de fundo A gente ainda encontra Duas religiões São É a religião Do alfa E do ômega E formas diferentes De interpretar Essa religião E os preceitos Básicos dela Que vão motivar Todo o sistema Véga Pro bem E pro mal E isso Isso que vai Isso que vai dar O pano de fundo Também Trazendo essa experiência Do Tom King Na guerra do Iraque Que tem Tem um caráter religioso Também De ambos os lados Os muçulmanos E o cristianismo Seja ele a vertente Que for Que os Estados Unidos Por bem ou por mal Ele defende Ele defende Um cristianismo Da forma mais Perversa possível Eu não estou criticando Nenhuma Não estou querendo Criticar nenhuma religião Nem os muçulmanos Nem os cristãos Falar que um é bom Um é bom O outro é mal Mas a forma de interpretar Esses textos sagrados Considerados sagrados Por ambas as partes Ela permite Que você faça Atrocidades Massacres Domínios Por um bem Supostamente maior O Megaman É bem interessante Como eu disse O roteiro do Tom King Eu acho que ele ainda Não está bem azeitado As coisas vão acontecendo E falta Não sei Falta alguma coisa Para o Kyle Acho que a construção Do Kyle Eu parto de uma premissa Que eu já conheço O personagem Então ver ele Sendo retratado Dessa forma Parece que falta Alguma coisa Não sei O desenvolvimento Dos próprios O Megaman Eles devem algo Mas isso não prejudica A mensagem da história E o próprio desenvolvimento Da história Todo o roteiro Todo o enredo E o ritmo Narrativo De O Megaman Ele é muito bom Ele é bem envolvente Tem toda essa linha Essas cores Mais fortes Que vão remeter A esse sci-fi Cósmico Talvez até Setentista E que é bem É bem interessante Enfim Gostei Estou esperando o segundo volume Espero que a planinha Publique logo Mesmo nesses valores altos Essa aqui ainda foi 31,90 Está num valor Não vou dizer agradável Mas tem coisa pior Tem coisa mais cara Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se desculpa do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Uma resenha nova No Instagram Também tem o Spotify E o Anchorage Ou qualquer agregador de podcast Digita Fortaleza Quântica A gente discute sobre quadrinhos Filmes e séries Todas temáticas relacionadas Dentro dessas mídias São podcasts bem divertidos de se fazer Normalmente são temas atemporais Não dá para se ouvir em qualquer momento Não precisa ser Por exemplo A gente falou sobre o WandaVision Não precisa ser no momento que falou No momento que o WandaVision saiu Porque a discussão se amplia Não ficando apenas no seriado Mas as importâncias dele antes Depois os quadrinhos que envolveram Essa história Enfim São podcasts bem divertidos Espero que vocês ouçam Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Me ajuda a comprar outras coisas A trazer outros quadrinhos Principalmente nesse tempo Que a gente está com quadrinhos cada vez mais caros Eu vou tentar trazer de outras editoras Eu pretendo trazer Diversificar cada vez mais Enfim Esse foi o Omega Man Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Torrinhos Obrigado.